Cinco trabalhadores de um restaurante morreram em um incêndio em Bangalore, no sul da Índia. O incidente aconteceu apenas dez dias depois de 14 pessoas morrerem em outro incêndio ocorrido em um restaurante em Bombay. De acordo com as autoridades, quando as chamas começaram a tomar conta do local, não havia clientes dentro do restaurante, só os trabalhadores que dormiam no momento em que o incêndio começou. Além disso, o prédio não contava com medidas de segurança e não tinha saída de emergência. Por isso, foi registrada uma denúncia contra quatro pessoas, incluindo o proprietário do edifício. Os incêndios e desmoronamentos são frequentes na Índia por causa do estado precário das construções e a falta de manutenção, fatores alimentados pela corrupção e práticas ilegais.